Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma live, eu sou o Arthur Ferreira e esse é o nosso canal Dica do Veterinário e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre engasgo pet. Gravei um vídeo hoje, foi postado no canal, espero que você tenha assistido lá no YouTube caso você não tenha assistido, você perdeu, mas ainda está disponível, dá para você assistir por lá ainda, beleza? Então eu vou falar um pouquinho mais, de forma mais aprofundada, de forma mais clara, um pouco mais sobre essa questão do engasgo Esse tema veio porque muitas pessoas me perguntam, né? Ai doutor, o que eu faço? Meu cachorro está engasgado Ai doutor, meu cachorro está com uma tosse, meu cachorro está com alguma coisa entalada na garganta e isso era o motivo que eu atendi a tantas e tantas consultas dentro da clínica veterinária e as pessoas se confundem, as pessoas não sabem o que é engasgo, as pessoas não tem ideia de como é um real engasgo do cão Então eu vou falar alguns detalhes para vocês por aqui, beleza? Beleza? Sejam bem-vindos aqui a Letícia, Cristina, Helenice, Kátia, Danúzia, Lúcia, Linda, beleza? Sejam bem-vindos, todo mundo já sabe, padrão das nossas lives aqui de todo dia à tarde Atrasei, estou dentro das três, eu atrasei aqui, eu estava em viagem, estava na estrada Não consegui chegar às três da tarde, deixa eu ver que horas são que eu estou começando a live atrasada aqui Quatro horas da tarde, atrasei uma hora, mil perdões, mil perdões, Danúzia Então vai chegando, vai dando coraçãozinho aí na nossa live para chamar mais pessoas para cá Clica no aviãozinho aqui para você chamar mais pessoas para cá A gente vai bater um papo bem legal, bem aberto, bem descontraída Vou ler os comentários, vou tentar fazer algo mais dinâmico hoje, tá? Para me redimir desse atraso meu da nossa live, beleza? Então vamos lá Digita 1, para mim quem é a primeira vez que está assistindo uma live minha aqui, digita 1 E se você já é assíduo, se você já assiste as nossas lives, digita 2 E se por algum acaso aqui tiver algum dos meus alunos, se você já for aluno nosso, já for inscrito no canal Já tiver acompanhado nossos materiais, nossos materiais pagos, digita 3 para mim 3 para quem é aluno, 2 para quem já conhece o canal e 1 para quem é a primeira vez aqui, beleza? Então vai, digita aí para mim e vamos lá Primeiro ponto, muitas vezes as pessoas olham para o cão e veem o cachorro tossindo, tá? Um cachorro com tosse, uma tosse seca e logo depois de um tempo que esse cachorro tosse Ele coloca como se fosse uma saliva, uma espuma esbranquiçada para fora E as pessoas olham para o cachorro daquele jeito Tossindo, tossindo E elas pensam, nossa meu cachorro está engasgado Deve ter alguma coisa presa na garganta dele Meu, eu sempre gostei muito de fazer atendimentos emergenciais Sempre adorei atender em horários de plantão dentro da clínica veterinária Sempre trabalhei em plantões 24 horas e tal e eu adorava E um dos motivos que as pessoas chegavam até a clínica era exatamente esse A pessoa chegava em casa, via o cachorro lá tossindo, aquela tosse seca E ele demonstra como se fosse engasgado mesmo Ele fica, ah, ah, ah E não sai nada E aí daqui a pouco ele vai e coloca um pouco mais espuma esbranquiçada Que é a saliva, na verdade E a pessoa imagina, nossa, ele deve ter alguma coisa parada na garganta Que ele não consegue tirar E na verdade isso não é verdade, tá A maior parte das vezes quando você vê o seu cachorro com esse tipo de tosse seca Com essa regurgitação, esse vômito, essa espuma esbranquiçada Se trata de outro problema E é exatamente sobre isso que a gente vai falar na nossa live de hoje Falando em detalhes profundamente, tá Antes de eu explicar pra vocês o que não é o engasgo Que geralmente é algo mais sério, é um problema de saúde mais sério Eu preciso também explicar pra vocês o que seria um engasgo Engasgo, muitas vezes é quando realmente tem algo parado na garganta do pet E esse algo pode ser algum corpo estranho Por exemplo, um osso, algum objeto, algum brinquedo Muitas pessoas às vezes vão querer dar osso cozido pro cachorro Dão algum osso de frango Coisas nesse sentido E aí esse cão vai tentar comer E às vezes esse osso tá mais duro do que o que ele consegue quebrar com os dentes Esse osso tá mais consistente Ele não consegue quebrar, ele não consegue engolir corretamente Ele acaba tentando engolir inteiro E acaba entalando, parando em algum lugar na garganta Ou mesmo quando não entala na garganta Esse osso, esse objeto Pode acabar passando no esôfago Fazendo machucado Sabe quando você engole algo que é maior do que você aguenta engolir? Aí o que faz? Você sente aquele Desce e desce queimando a sua garganta Então o seu esôfago, ele pode ser ferido Ele pode acabar ficando machucado E se você tiver um machucado no esôfago Você acaba diminuindo o seu apetite Você acaba diminuindo a ingestão de outros alimentos Porque você tá com desconforto ao comer alguma coisa E aí esse desconforto faz muitas vezes que você evite realmente querer comer outras coisas E a mesma coisa acontece com o seu cão E quando você come algo, você faz o que? Você sentindo aquele desconforto Você acaba Você fica tentando coçar a garganta Tentando tirar aquele desconforto Que às vezes foi um machucado de algo que você tenha comido E vai formar aquela cicatrização Vai cicatrizar aquele ponto do esôfago também E você fica tentando coçar de alguma maneira Aquele desconforto ali no seu pescoço Ali no seu esôfago Então isso é o que seria um possível engasgo Eu já atendi na clínica muitos engasgos Por conta de tampinha de garrafa Inclusive tem no canal aqui Tem vídeos onde eu ensino pra vocês Como você pode fazer um brinquedo com garrafa pet Olha lá minha companheirinha aqui Eu ensino pra vocês como fazer um brinquedo de garrafa pet A gente pega uma garrafa pet Fecha ela E faz alguns buraquinhos pra passar o grãozinho da ração Que a gente coloca ali dentro E alguns animais são mais vorazes Tem uma mandíbula mais forte E acabam conseguindo Quebrar a garrafa pet Desfazer a garrafa pet Destruir a garrafa pet E acabam soltando essa tampinha da garrafa pet E aí Essa tampinha Ele acaba tentando mastigar E tal E nessa mastigar Às vezes ela escorrega E acaba indo pra garganta Ou ela acaba parando nos dentes Em algum lugar Quando eu atendi um animal engasgado Ele na verdade não estava engasgado Essa tampinha Ela travou aqui No fundo da mandíbula dele Aí ele ficava com a boca aberta Desconfortável tentando tirar Aí ele chegou até o plantão Fui lá Tive que sedar ele Pra conseguir fazer ele relaxar a musculatura E tirar ali Mas a maior parte das vezes O engasgo Ele está aparente Você consegue notar Você consegue visualizar Você consegue ver Que existe alguma coisa ali Bloqueando o acesso do cão Bloqueando ali A traqueia A garganta Então você abre a boca do cão E você vai conseguir enxergar O problema é que muitas vezes O cão não deixa você abrir a boca E se ele não deixa você abrir a boca É um sinal de que talvez Ele não esteja engasgado Se ele está conseguindo respirar Ele talvez não esteja realmente engasgado Ele poderia ter passado Por algum engasgo Algo que obstruiu Incomodou E saiu Mas dificilmente O cão Ele engasgado Ele vai conseguir respirar Ele vai conseguir manter ali A respiração eficiente A maior parte das vezes Isso acaba acontecendo Em quadros emergenciais Ele engasgou E ele já vai começar a ter problemas Com dificuldades respiratórias E você precisa correr Para buscar ajuda Até hoje mesmo No vídeo que eu postei Hoje ao meio dia Me perguntaram isso Ah e aí Caso ele esteja engasgado O que eu faço? Infelizmente Não tem muito o que fazer Se você não tem recursos Se você não tem uma pinça Na sua casa Dessas pinças Tipo tesourinha Que a gente usa na clínica Ou tipo um alicate De bico fino Que seja longo Um abridor de boca Para manter a boca Do cachorro aberta Sabe Existem coisas Que a gente precisa De algum recurso Básico E um conhecimento prévio Para que você possa Fazer o O conserto Para você poder Recuperar o cão Para você poder Fazer o tratamento Caso contrário Se você não tiver Um conhecimento básico O mínimo de ferramentas Não tem muito Como você fazer Na sua casa Então Mesma coisa Eu falar para vocês Olha A cachorro está assim Aplico anti-inflamatória Mas se você não tem Um anti-inflamatório Na sua casa Se você não sabe Aplicar a injeção Se você não tem Uma seringa E agulha na sua casa Como é que você vai Aplicar o medicamento Você não vai conseguir Então Muitas vezes O que as pessoas pedem Cobram muito de mim Fazer conteúdos Mais didáticos Conteúdos Mais passo a passo Conteúdos De primeiros socorros Mas Para você executar Os primeiros socorros Você precisa ter Conhecimentos básicos Anteriores E por isso eu digo Tranquilamente para vocês Que a maior parte Dos casos de engasgo Que os animais Têm Não é na verdade Um engasgo Não é na verdade Um engasgo Deixa eu dar uma olhada Nos comentários de vocês Vocês estão me acompanhando Ou não Digita 4 Para mim Quem está me acompanhando Digita 4 4 4 Para mim ver aqui Deixa eu ver o que vocês estão falando Aqui Vômito às vezes Esquilo esbranquiçado É diferente? Sim Aí a gente vai entrar em um outro consenso Que é a diferença entre vômito e regurgitação O vômito necessita ter conteúdo gástrico Quando o cachorro vomita Ele vomita o que? Ele vomita o que ele comeu Então vai ser um odor fétido Um odor ácido Um odor mais pútrido Um odor de um alimento Que esteja em processo de digestão Entendeu? O animal comeu a ração Ele digeriu a ração e vomitou E aí vai ser aquela ração já meio fermentada Aquela ração já digerida Já aguada Entendeu? Isso é um vômito E muitas vezes esse vômito Ele vai ter um conteúdo do suco gástrico Aquele líquido mais esverdeado Mais amarelado Que é o ácido que ele libera no estômago Para fazer a digestão Quando ele vomita o alimento inteiro A ração inteira Ou mesmo apenas a espuma esbranquiçada Isso é apenas uma regurgitação Da saliva geralmente que ele comeu Ou do alimento que caiu E não estava muito bem no estômago dele Ou ele estava com náuseas E ele acabou tendo esse quadro de vômito De regurgitação Então existe essa diferença Regurgitação e vômito A maior parte das vezes A pessoa confunde O engasgo Com essa espuma esbranquiçada Com a tosse, por exemplo Sabe quando você começa a tossir, tossir, tossir Até coçar a garganta lá no fundo E você Você respirar dói a garganta Você respirar dói a sua traqueia E você tem vontade Te dá ânsia E você vomita Se você vomita e não tem nada no seu estômago Você vai vomitar o que? Apenas a saliva Então Que é diferente esse processo desse vômito Dessa regurgitação Desse engasgo É diferente de uma intoxicação Porque alguns cães Que acabam comendo Entrando em contato com produtos químicos O produto químico Ele agride os seios nasais Agride a mucosa bucal E aí esse cão Ele sente um desconforto A náusea E ele acaba vomitando Então isso é diferente Do engasgo que eu estou citando para vocês O engasgo Que as pessoas confundem realmente Com algo mais sério É aquele engasgo Que o cachorro faz várias vezes O cachorro faz isso De manhã, à tarde, à noite No outro dia de manhã À tarde, à noite Isso aí as pessoas acham Que é engasgo E aí as pessoas não fazem nada Deixam lá o cachorro Ah, daqui a pouco vai passar Ah, daqui a pouco vai sumir E não some Um, dois, três dias Geralmente no terceiro dia Que a pessoa vai buscar realmente ajuda Para um veterinário e tal E aí às vezes Você chega até o veterinário E não tem nada a ver com o engasgo O que acontece É que o seu cão Está com uma doença viral Aquela tosse dos canis Ou o seu cão Está com aquela tosse seca Que é uma doença viral Que acomete Principalmente a parte respiratória do cão E a traqueia dele Começa a ficar irritada Gerando a formar uma traqueite A inflamação Dessa traqueia Muitas vezes Isso pode acabar acontecendo Até mesmo Porque ele teve contato com outros animais Ambientes contaminados Ou mesmo por animais Que não estão acostumados A praticar exercícios físicos Você não preparou o seu cachorro Você simplesmente pegou o seu cachorro Do apartamento E saiu Vamos correr E saiu andando com o seu cão Ele quando está cansado Ele respira apenas com a boca Ele fica E tenta você Faz você aí na sua casa Fica um minuto Respirando dessa forma Ofegante Apenas com a boca Você vai ver que a sua garganta Começa a coçar Começa a ficar irritada Porque o ar Está entrando no seu pulmão Está entrando na sua traqueia Na temperatura errada Que ele deveria entrar Por isso Você tem o nariz O nariz Ele prepara o ar Para que você possa Passar na traqueia Para poder chegar no pulmão Quando você respira pela boca Você está levando Sujeira Você está levando o ar Não está na temperatura certa Tudo para dentro Da sua traqueia E do seu pulmão O ar passando de forma Muito rápida Muito intensa Várias vezes Na sua traqueia Sem estar preparado para isso Você acabou de Poder ter um quadro De uma traqueite Essa traqueite Ela é um processo inflamatório Dessa traqueia Que pode ser originado Porque esse cachorro Túscil demais Porque esse cachorro Respirou muito rápido Porque esse cachorro Respirou um ar muito frio Porque ele respirou sujeira Ou mesmo por causa Da proliferação de bactérias E outros agentes agressores Que ele possa ter Trazido nesse ar O nosso nariz E o dos animais também Ele funciona como um filtro Por isso ele é sempre úmido E ele tem alguns pelos Para poder barrar Algumas partículas de sujeira Quando o cão Respira demais pela boca E não prepara esse ar Para entrar na traqueia E no nariz Ele está Acabar inalando Esses micro-organismos Que podem acabar sendo letais Sendo letais não Mas vão ser prejudiciais Para ele Minha filhote comeu Dois bombons Comeu até a caixa Fiquei desesperada E a veterinária Passou antitóxico Para ela Na hora rimos Depois só o desespero É Boa pergunta Renata 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 está dando Uns ótimos toques De conteúdo Para a gente O mato O fato de eles comerem O mato Acontece Vou explicar em detalhes Para vocês entenderem Primeiro Por que eles comem Eles são descendentes Dos lobos E os lobos Eram caçadores Então os lobos Caçam Pequenos roedores Caçam Uma lebre Caçam Pequenos Herbívoros Até mesmo Pequenos Veados Ele consegue caçar Ele caça Um veadinho Por exemplo O veadinho Se alimenta do que? Ele se alimenta De capim Se alimenta de mato E pequenas plantas Aí o que ele faz? Ele vai lá e come Vai matar o veadinho Matou o veadinho Primeira coisa Que ele vai se alimentar O que? Das alças intestinais Ele primeiro come A barrigada Da caça dele E aí nessa barrigada Ele vai comer os intestinos Ele come o fígado Come o coração Pulmão Rins Entendeu? Ele vai comer o baço Ele come toda A barrigada Do animal que ele caçou Quando ele vai comer Os intestinos Dentro do intestino Do veado O que que tem? Tem capim Porque é o que o veado come Então ele acostumou Esse hábito Não é um hábito milenar Mas vai um hábito Ancestral De comer mato Por conta que os Ancestrais deles Os lobos Comiam mato Por conta De comer a caça Entendeu? Por isso que eles tem Esse costume de comer mato Não tem nada de mal com isso Não tem nada de errado Com esse fim No entanto Como a gente não tem Muitos tipos de capim Disponível para o nosso cão Por exemplo Na natureza em si A gente não tem grama A grama foi desenvolvida E cultivada pelo homem Então na natureza Você não encontra áreas gramadas Porque a grama É uma O que que é a grama? A grama é uma graminha A grama É uma forrageira talvez Mas ela cresce muito pouco Então no mato Existem mais aqueles capins mesmo Tipo uma braquiária Capim gordura Costicróide Entre outros capins Esses capins crescem sim Na natureza Então esses herbívoros Eles se alimentam Desses capins E esses capins Eles são mais moles Eles são mais Menos duros Então eles não tem Tanto aqueles pelinhos Que são meio urticantes Então os nossos cães Geralmente vão comer Algumas gramas E alguns matos Que a gente tem E as vezes esses matos Eles enroscam na garganta Porque ele não consegue Engolir direito E fica aquele fiozinho Igual você tentar engolir Um fio dental Já tentou? Eu era criança Eu lembro que eu fazia Essa brincadeira De engolir o fio dental Ou barbante Não sei se vocês Já fizeram essa brincadeira Idiota Mas eu fazia Engolir um barbante Assim só para puxar E ficar sentindo O barbante subir De novo na garganta Olha que tontice De criança E o que acontece Se você tentar engolir Um fio dental Ou um barbante O que vai acontecer? Ele vai ficar parado aqui Porque ele não desce Ele fica aqui Escorrido Parado na garganta E é o que acontece Com o mato O cachorro vai lá Mastiga o mato Corta o mato Engola E o mato não desce Por inteiro Ele vai ficando parado Alguns descem Outros não Aquilo gera Essa sensação de engasgo O cachorro Tentando tirar Esse engasgo E aí É quando esse cachorro Acaba tendo Essa tosse É quando ele acaba Tendo essa sensação De estar engasgado Realmente E aí você nota O cachorro Com a regurgitação Ele regurgitando Tudo aquilo Os antigos falavam Ah o cachorro Está O cachorro está Com dor de barriga Está comendo mato Está com dor de barriga Não Não é verdade É um mito Muitas pessoas falam Exatamente isso Ah está com dor de barriga Está com dor de barriga Está com verme Está com medo de mato Está com verme Não tem nada a ver isso Não tem nada a ver Ele come mato Por conta de questões ancestrais Eles gostam Eles acham interessante Eles se sentem bem E eles comem Não quer dizer Que o Seu cachorro está com verme Não quer dizer Que o seu cachorro Está com Está com Com outros problemas Está bom Esquece esse mito Mas os sintomas É semelhante Quando o seu cachorro Está engasgado com um mato E quando ele está Engasgado com alguma coisa Pior No caso algum outro objeto Minha cadelinha Sempre de manhã Parece que está engasgada Sem ter comido nada Chama pelo nome dela E ela para Depois ela começa de novo Conforme vai passando a manhã Ela para O que será? Cristina Nesse caso Pelo seu relato Tem grandes indícios De ser comportamental Acreditem se quiser Mas os cães Têm dessa De Começarem com sintomas Começarem a fazer coisas Simplesmente para tentar Chamar sua atenção E aí ele começa a engasgar Porque ele percebe Que você olha para ela E aí você chama ela Você chama pelo nome Você fala E ela para Opa Conseguiu o que eu queria Eu queria chamar a atenção Da minha dona E eu não sabia como Então ela começa a tossir Ela começa a demonstrar engasgo Aí você vai lá Para e olha para ela Pronto, passou Ela é simplesmente Muitas vezes Às vezes pode ser Comportamental Ela faz isso apenas Para chamar sua atenção Você teria que passear Mais com ela Dar mais atenção para ela Brincar mais Gastar mais energia E aí talvez Talvez ela pare com isso Uma dica Para quem é aluno Do meu curso Os quatro pilares Do comportamento canino Eu tenho algumas aulas Explicando sobre Algumas pérolas Que eu já atendi Na clínica De animais Fazendo na casa Que você olha Cara, não é possível Que um cachorro faz isso Meu, não é possível Que um cachorro É inteligente Ele parar E pensar E fazer o dono de tonto Como ele faz Pois é Eu já atendi Cada pérola na clínica Que vocês não tem ideia A minha Comeu aquela planta venenosa Espada de São Jorge Quase morreu Tomou remédio de intoxicação E ficou boa Isso faz um ano Que bom Que bom Que você conseguiu salvar Não é fácil Realmente de salvar Existem alguns quadros Realmente de intoxicação Que Só que o que acontece A diferença Dessas Dessas quadros De intoxicação Com os engasgos Engasgos normais É que o engasgo Ele vai persistir E a intoxicação Ela evolui rapidamente O animal começa A ter a engasgo Ele já começa A salivar demais Já começa a ter A espumar bastante a boca Ele já começa A ficar inquieto Ou mesmo A ficar muito prostrado Dependendo da toxina Que ele teve acesso Entendeu Então a intoxicação Ela evolui Muito rápido Os processos de engasgo As pessoas não percebem Ele vai com o tempo O engasgo Realmente O engasgo real Que possa trancar As vias aéreas Ele evolui De certa forma Que o animal morre Não tem tempo Para você fazer muita coisa Entendeu Ele não tem tempo Para fazer muita coisa É difícil Para mim Dar conteúdo Para as pessoas Às vezes Sobre essa questão De primeiros socorros E tal Porque às vezes Você tem que ter Ferramentas E tem que ter Um pré-conhecimento Para você poder Exercer E utilizar Essas ferramentas De forma correta Para poder realmente Salvar O seu animal Maria Zoneide Hoje já comecei A ser seu aluno Que bom Legal Seja bem-vinda Conte comigo Mas quando está Comendo mato Será que está Tendo mal de gestão Da ração Não Não tem nada a ver Ele come Porque ele gosta Simples assim Seu cachorro come mato Porque ele gosta Ele acha legal Ele acha interessante Ele gosta dessa sensação De comer algo diferente De comer a capim Tanto que existem Hoje em dia A indústria Já se aproveitou disso E eles já criaram Aquelas Alguns capins Para cães Não é nada de capim Para cão É só para ganhar O dinheiro de vocês É um mato qualquer Que eles colocam Num potinho Para você regar Crescer E dar para o seu cachorro comer Só que como é Uma grama plantada Às vezes é trigo Que mais que eles usam Tem umas graminhas Mesmo que eles colocam Para crescer Só que o que acontece Como é você mesmo Que plantou Você mesmo que cuidou E tal Não tem presença De vermes ali Não tem nenhum outro Tipo de problema Então não vai fazer mal Para o seu cachorro O problema do cachorro Sair comendo mato E qualquer mato Na rua É que às vezes Existem alguns matos Alguns capins Que vão estar contaminados E aí você dá Aquele capim E justamente aquele capim É o que acaba Contaminando seu cão E seu cão não tinha vermes E aí seu cão Come aquele capim E aí começa a ter verme Não porque Ele estava com verme antes Mas porque ele pegou o verme De comer aquele mato Que estava contaminado Então por isso Nesse segmento A indústria lançou Os capins deles Os trigos e tal Para você fazer na bandejinha Plantar em casa e tal Para o cachorro comer Porque ele gosta Ele se sente bem Daquele jeito E não tem nada de errado Com isso Pode dar mato Para ele comer Sem problema nenhum Entendeu? E não é isso Que vai estar ligado Com essa questão Deixa eu ver aqui Quem mais aqui Pessoal chegando Andréia Bonfim Marcela De Aracaju Sergipe Boa Cristina está por aqui Beleza Obrigado por sua resposta Boa Excelente Pessoal Vocês estão me acompanhando Digita 6 Para eu saber Quem está me acompanhando aqui Filhote de 3 meses Vomitou a ração pura Uma vez só E não fez mais Será por quê? Não sei Um dos fatores Até não está ligado Diretamente com isso Porque senão A gente vai cair na questão De vômitos E não vamos falar O tema da live Que a gente precisa falar hoje Tá bom? Mas às vezes O seu cachorro Ele comeu E praticou algum tipo De exercício Então As pessoas falam assim Ah doutor Eu devo passear com o cachorro Depois ou antes de dar comida Sempre Eu dou comida Depois de passear Então primeiro você passeia Depois você dá comida Por quê? Porque se você Praticar Se você der alimento Para o seu cão E depois fizer Atividade física O seu cão Tende a não fazer A digestão corretamente Desse alimento E quando o seu animal Está andando Ele está mandando O sangue Para os membros Que é o que ele está falando Olha eu preciso Me locomover Eu preciso correr Eu preciso andar E quando ele faz isso É quando ele acaba Vomitando Ele vomita o alimento Que ele comeu Porque O que foi meu amorzinho? Você trouxe o seu cobertor aqui? Não é Ju? Né? Vem aqui Fala oi pessoal Então às vezes Ele comeu a ração E fez algum tipo De atividade Vem aqui Fala oi também Meu amorzinho Fala oi pessoal Tudo bem? Tudo bem? Você está aprendendo bastante? Eu aprendo bastante Tá Eu vou brincar E aí Se o seu cachorro Comer E ele acabar Praticando algum tipo De atividade física Ele vai acabar Vomitando Vomitando não Porque não vai estar Em processo de digestão Mas ele vai estar Regurgitando O alimento Que ele comeu Pode ser que isso Tenha acontecido com o seu cão E depois não aconteceu mais Simples assim Não se preocupa Também não fique Martelando Como eu dizia Minha avó Não fique criando Chifre na cabeça De cavalo Se o seu cachorro está bem Está saudável Faz os exames Acompanha Para ver se está tudo certo Com ele mesmo E teve o problema Uma vez só Um sintoma só Cara esquece Se não está tendo de novo Não se preocupa com isso O preocupante É quando algo Começa a acontecer Muito frequente Ele começa a vomitar Todo dia Começa a vomitar Toda hora Mas aconteceu uma vez só E não aconteceu mais Não se preocupa Tá bom? Em caso de intoxicação O ideal é correr Para o hospital 24 horas? Sim O ideal é isso Letícia Eu sei que muitas pessoas Que assistem a gente Muitas pessoas Que acompanham o nosso trabalho Elas não Não tem um veterinário 24 horas Não tem acesso a um médico veterinário De prontidão Muitas pessoas Que acompanham o nosso material Não tem condição De pagar por um veterinário É muito triste Mas eu sei que é uma realidade É Agora sim Poxa, obrigado E eu falando aqui um tempão Deixa eu voltar aqui então Onde foi que eu parei de falar? Tava sem som mesmo Vídeo se atravando Acho que já voltou aqui Então vamos lá Primeiro Sabão Por que o cachorro gosta de sabão? Porque o sabão Ele é feito na composição Com base em gordura vegetal Ou gordura animal Tá? E aí você coloca mais só da cálcica Lá Curte aquilo Vai virar aquele negócio São vários e vários os casos De animais Que comem sabão Comem sabonete Sabão em barra Sabão em pedra Lá do tanque E depois vão para a clínica Intoxicados É extremamente tóxico Para os cães O sabão Sabonete Se eles comerem Já tem de muitos casos De animais Intoxicados Por conta do sabão Então não pode dar E é por isso que eles vão gostar Eles se sentem atraídos Eles gostam do sabor Gostam da textura Mas não pode ser dado De forma alguma Para eles Tá? Aí alguém me perguntou aqui Posso dar mercepton? Cara Mercepton não resolve em nada O problema Mercepton é um complexo De aminoácidos Voltados para ajudar O fígado a metabolizar Ou seja Se o fígado está um pouco Congesto Mercepton ele ajuda O fígado a fazer a função Um pouco melhor Um pouco mais rápido Mas não vai salvar o seu cachorro As pessoas falam assim Ah eu salvei meu cachorro Com mercepton Salvei meu cachorro Cara Não salvou Se você tivesse dado água Com açúcar E ter dado mercepton É a mesma coisa Não muda em nada O quadro clínico do animal Não muda em nada O resultado De intoxicação do seu cachorro Se você tiver que salvar Seu cachorro Você vai salvar ele com água E não é o mercepton Que vai fazer alguma diferença Nesse caso E a predinizona É um anti-inflamatório Esteroidal É metabolizado Principalmente pelo rim Que em altas doses Ou mesmo ao longo De muito tempo Causa extremos prejuízos A saúde do seu cão Principalmente A saúde renal Do seu cachorro Então não recomendo A predinizona Sem prescrição médica Sem acompanhamento Deixa eu ver aqui Quem mais Quem mais Quem mais Quem mais Deixa eu ver O pessoal está chegando Ainda aqui Vai chegando Vai dando coraçãozinho Pessoal Minha filhote gosta de comer terra Qual prejuízo Isso ela pode causar Nenhum prejuízo Não Você tem que buscar a causa Ou ela está estressada Ou ela pode estar Com muito vermes Eu faço um check-up Para conferir Se realmente Está tudo bem com ela Porque comer muita terra Por si só Muitas vezes É um sinal Do animal avisando você Que ela está com algum Distúrbio mineral Falta de minerais Quem mais Que doutor Fala sobre carvão ativado Putz Mas eu fugi muito Da live dele hoje Se eu entrar no carvão ativado Posso dar antitóxico Para dar para o meu cachorro Cara Antitóxico Não vai resolver nada Para o seu cachorro Não vai Primeiro Vocês tem que entender Não existe antitóxico Não existe antitóxico A indústria Os veterinários A gente fala Esse negócio de antitóxico Para as pessoas Apenas para poder Simplificar para vocês A gente fala Vou fazer um antitóxico Cara Não existe antitóxico Antitóxico É um complexo De medicamentos Que a gente utiliza Para poder resolver os sintomas Então Quando o animal está intoxicado Eu vou fazer uma sequência De ações Para poder desintoxicar o cachorro Mas não é um medicamento Que vai desintoxicar o cachorro Entendeu Então não existe antitóxico Você encontra para vender Porque eles querem ganhar seu dinheiro E você vai pagar Para comprar aquele remédio lá Que não vai funcionar Não é ele que vai salvar seu cachorro Aí você vai entrar na questão Do efeito placebo Você acredita Ah como eu dei o antitóxico Eu que salvei meu cachorro Cara não salvou Porque aquilo lá não faz efeito nenhum Não é aquilo Que faz diferença alguma Dentro da saúde do seu cão Entendeu Carvão ativo O carvão ativo sim Ele é um antitóxico natural O carvão Ele tem a função Adstringente Tá O que é isso O carvão Ele Ele Vamos falar de uma forma Simples para vocês Ele suga Os Ele suga Todas as As Partículas tóxicas Que estejam em volta dele Tá Eu não sei ao certo Mas se eu não me engano O carvão Ele consegue sugar Até 6 vezes O tamanho dele Em partículas tóxicas Por isso Que tem aquela coisa Que o pessoal faz o que Para tirar cheiro da geladeira Você faz o que Você coloca lá um carvão Deixa um carvão Dentro da geladeira Que o carvão É mesmo carvão vegetal Ele suga as partículas tóxicas Que possam estar ali Cheiro e tal Ele tira o cheiro ruim da geladeira E aí tem o carvão ativado Que vem de um sachezinho Para você dar para o cachorro O carvão ativado Sim Ele tem função Antitóxica E existem vários casos Onde a gente salva animais Com intoxicação de sapo Intoxicação Gatos intoxicados Por conta do carvão ativado Só que existe a técnica Que você precisa utilizar O carvão ativado Deve ser espalhado Por toda a boca Por todo local Pele Por tudo aonde estiver Encostado na toxina E você tem que fazer O carvão ativado Diretamente no estômago Numa quantidade alta Para que esse carvão Seja suficiente Para sugar Essas partículas Tóxicas Tóxicas que possam estar ali No intestino E no estômago Do cão E aí o carvão Não vai ser absorvido Por isso Ele suga as partículas Tóxicas para ele E aí depois o cachorro Vai fazer a diarreia E vai eliminar Esse carvão nas fezes E aí ótimo O carvão foi embora E levou junto Essas partículas tóxicas É para isso que serve o carvão O carvão funciona Funciona assim Só que Você tem que fazer Da forma correta Na quantidade correta Não é às vezes Um único Sachezinho de carvão Que salva um animal É lógico Depende do tamanho Se um cachorro for de pequeno porte Talvez Ajuda assim O que é falta de minerais Para casa Falta de minerais É uma alimentação Deficiente Se é faltando Alimentação Adequada De boa qualidade Para o seu cão Ou pode estar acontecendo Um aumento de verminoses Ou parasitas Pulgas, carrapatos E vermes gastrointestinais Podem estar sugando Os minerais Que o seu cachorro precisa E aí ele sente falta E acaba comendo terra Procurando esses minerais Doutor Passei a seguir suas dicas E estou aprendendo muito Adorando seus vídeos de post Muito bom Que bom GK GKMSZ Seja bem vinda Obrigado Só vem a cadela com carvão Ela comeu chumbinho Na rua E quando estava passeando Com ela É realmente O carvão Pode salvar sim Mas antitóxico Esquece esse negócio De antitóxico Porque isso Não funciona Pessoal Para a gente caminhar Aqui no tema Da nossa live Outra doença Que acontece Acomete os cães E as pessoas E as pessoas Comem bola Por conta Dessa questão A pessoa confundir Com o engasgo Cachorro cardiopata Cachorro acima do peso Cachorro está obeso Ele tem uma massa corporal Muito grande Essa massa corporal dele Faz com que o coração dele Tenha que bater Cada vez mais forte Para conseguir bombear Sangue para o corpo inteiro Esse coração Para conseguir dar conta De bombear sangue Para o corpo inteiro O coração começa a aumentar De volume O coração é um músculo Como outro qualquer E todo músculo Quando muito exercitado Ele começa a crescer Ele começa a aumentar Coração muito grande Esse coração Na hora de bater Ele começa a encostar Na base da traqueia Ele começa a bater aqui Alguém aqui assistiu O meu vídeo de hoje Que foi ao ar Meio dia ou não? Quem assistiu O vídeo de hoje Meio dia? Digita sete para mim aqui Coloca sete para mim Quem assistiu O vídeo de hoje Meio dia Que eu falei sobre isso Coração grande Do cachorro Começa a bater Na base da traqueia Tenta colocar o dedo Aqui para vocês verem É ruim É desconfortável Dá vontade de tossir Acontece a mesma coisa Que um cachorro cardiopata O cachorro que tem Um coração grande Um aumento do coração Faz com que esse coração Bata na base da traqueia Essa traqueia Faz com que o cachorro Tenha esse desconforto respiratório Quando ele corre Quando ele anda muito Quando ele faz Algum tipo de atividade física Ele sente esse desconforto Do coração batendo ali E ele começa a tossir Sempre quando você As pessoas falam para mim Ah doutor Arthur Meu cachorro sempre engasga Quando eu toco a campainha Meu cachorro sempre fica engasgado Quando eu chego em casa Doutor meu cachorro De tempo em tempo Ele fica engasgado Ele não está engasgado Ele simplesmente tem um problema No coração E é fácil identificar isso Toda vez que você vai passear Ele fica mais agitado Por isso O coração bate mais rápido Ele vai tossir Toda vez que ele vê você Você chega em casa Final da tarde Voltou do trabalho Ele vê você Fica eufórico O coração bate mais rápido Ele vai tossir É problema cardíaco Não é engasgo Muita gente come bola Com isso E só tem um jeito De você saber Se o cachorro tem problema No coração ou não E é fazendo exames E os exames Para problema no coração Não são baratos Não são simples Não são todas as cidades Que fazem Você precisa fazer Um hemograma Você precisa fazer Um perfil renal Perfil hepático Você precisa fazer Também um raio-x e tórax Precisa fazer Um eletrocardiograma Um ecocardiograma Só assim você vê A noção exata De como está O coração do seu cachorro Para saber Se você precisa Entrar com medicamentos Ou não Entendeu? Fala José Hoje o tema da live É sobre engasgo Quem tiver perguntas Sobre o tema da live De engasgo Eu vou responder Tá bom? Outros temas A gente faz Outras lives Outros dias da semana Para tentar ajudar vocês Beleza? E no caso de engasgo Demorado O que fazer? Então Mas você confirmou Que é engasgo Tá? Então assim Porque o engasgo Ele não é demorado Tá? O engasgo demorado Ele não tem risco Tá? Porque o engasgo Que tem risco Para a vida no animal É o engasgo Que obstrui As vias aéreas Que obstrui O cão De respirar Um cachorro Que não consegue respirar Ele está com Um engasgo severo Um engasgo agudo Um engasgo realmente Preocupante Quando o cão Apenas Ele come alguma coisa Fica parado E ele engole Beleza Saiu Normalizou Então Ou se ele engasgou No sentido de parar Alguma coisa na boca Parou alguma coisa na garganta E está lá parado Mas ele continua respirando Beleza Menos mal Você tem tempo Para pegar o cachorro Levar no veterinário Fazer um raio X Fazer um raio X do esôfago Ver onde está o caso Por exemplo Eu já atendi alguns cães Com obstrução do esôfago Aí realmente ele está engasgado Ele comeu um osso Esse osso Ele engoliu Esse osso passou pelo esôfago E parou no esôfago Não conseguiu descer para o estômago Esse osso no esôfago Fica lá parado E aí o que acontece? Não tem o que fazer Ele não vai nem para frente Nem para trás Aí você tem que fazer o raio X Encontramos o pedaço de osso Até mesmo aqui na palpação A gente conseguiu achar o osso Parado na garganta Faz o raio X Para confirmar o tamanho que é O jeito que é E aí a gente faz uma endoscopia Ou mesmo procedimento cirúrgico Às vezes tem que fazer um corte aqui Abrir o esôfago Para poder tirar o corpo estranho Mas assim Engasgo de esôfago Não é algo preocupante Não é algo grave Não é algo severo O engasgo por obstrução respiratória Isso é severo Isso é grave Mas também não dura muito tempo Ou o cachorro morre Ou ele salva Entendeu? Esse é o detalhe Tem idade para esse problema de engasgo? Eu uso enforcadeira para sair Ela é muito forte Pode causar problemas Ou melhor colocar no peitoral Marcela O enforcador É um tipo de ferramenta Que deve ser utilizado Com conhecimento Você precisa saber utilizar E você já precisa ter Feito aulas prévias Para ensinar o seu cão E aí ele sabe te obedecer Ele já entendeu Os comandos básicos E aí você sabe como utilizar O enforcador Você nunca puxa o enforcador E fica segurando o enforcador Com muito tempo Você dá pequenos trancos Para chamar a atenção do cão Para que ele preste atenção em você E ele não dispersar no ambiente E aí você vai reforçando positivamente As atitudes positivas dele O enforcador Utilizado da forma correta Com conhecimento Não causa nenhum tipo de lesão Nem na traqueia Nem no esôfago Nem no pescoço Nem em engasgo Nenhum Nada Agora Um enforcador Utilizado de forma errada Por pessoa que não tem a mínima noção De como conduzir o cão Sai puxando Sai enforcando Que pode ser o que está acontecendo com você De você sair à rua E ela sair puxando Isso é um sinal de que Ela não te obedece Se ela não te obedece Se ela não segue os seus comandos E ela fica puxando Aí é um sinal De que realmente tem alguma coisa errada E é um sinal De que Isso aí pode evoluir Para um problema Uma traqueite Existe a traqueite Que é a inflamação da traqueia Devido ao uso incorreto Do enforcador Isso pode acontecer Isso é grave Aí tem que fazer tratamento Então assim O peitoral Ele só é indicado Também para animais Que já são adestrados Animais que já obedecem ao comando Porque o peitoral Se você não consegue segurar o seu cão No enforcador Menos ainda você segura Com o peitoral Entendeu? Então é isso Mas eu traquei O enforcador deve ser utilizado Com critério Com conhecimento Com responsabilidade No meu curso Os 4 pilares do comportamento canino Eu explico sobre isso De forma mais aprofundada Do passo a passo Sobre como usar o enforcador Como ensinar o cão A obedecer realmente a guia Fala sobre parvovirose Parvovirose vai ser abordada Na nossa Na nossa sequência de lives De sexta-feira Sexta-feira Tá? A gente lançou a série nova Toda sexta-feira Meio-dia Vai o arma A gente lançou a primeira série Sobre doença viral Então essa é uma série bem completa Vai falar São 4 ou 5 episódios Sobre a sinomose E depois a gente começa também Sobre a parvovirose Então aguardem É as sextas-feiras Que vai ao ar Essa série que a gente criou Lá no Youtube Para falar sobre Sinomose Depois parvovirose E outras doenças virais E as Quartas-feiras Está indo ao ar A série que a gente criou Ai ai As séries que a gente criou As quartas-feiras Sobre saúde bucal canina Tá? Beleza? Deixa eu ver aqui Bom pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Da live de hoje Quem gostou Dita 10 Para mim Dita 10 Quem gostou da live de hoje Teve gente que está chegando agora Chegando no final da live Mas está valendo Essa live Ela não vai ficar salva aqui Mas ela vai ficar salva no Youtube Tá? Então depois Ela vai para o Youtube Tá? Então aproveite amanhã Hoje à noite Vocês vão assistir o replay Da live de ontem E amanhã à noite Vocês veem o replay Dessa live aqui Para quem está no Youtube Quem está no Youtube Dá joinha Curte os nossos conteúdos Sempre comenta Dos nossos vídeos Eu sempre gosto de saber De que cidade vocês são Para poder planejar O meu roteiro De minha viagem Até o final desse mês A gente deve estar saindo Rumo a Minas Gerais Então Quero planejar o roteiro É muito importante Eu saber De onde vocês são Para a gente poder Passar por aí Pela cidade de vocês É... Deixa eu ver aqui Já teve algum problema De engasgo Do cão comer rápido Sim Pode acontecer A ração Parar na traqueia A ração Ir parar na traqueia Por conta de um cachorro Comer muito rápido E aí ele não Ele não Ele não respira e come Ele come e respira junto Ele acaba respirando a ração E aí essa ração Acaba indo Para lugar errado Acaba indo para a traqueia Tá? Já acompanhei casos sim Só que geralmente O tamanho do pellet Do grãozinho da ração É... Quando o cachorro A gente faz uma pressão No tórax dele Né? Ele consegue A gente faz aquela pressão Ele... Esse tipo de movimento Ele consegue Por para fora Qualquer tipo de grãozinho Que possa ter ido para a traqueia Tá? Às vezes ele mesmo Tá? Ele faz uma pressão Ele... Ele tem tipo Como se fosse um espirro Bem forte Ele acaba conseguindo Colocar para fora Grãos de ração Mas pode acontecer sim Com certa frequência Animais que comem muito rápido Tá? Animais que tem Que a gente chama De apetite voraz E por isso a gente Acaba sempre recomendando É... Que as pessoas Elas... Colocam... Fracionem a alimentação Para o cachorro Não comer muito De uma única vez Ele comer várias vezes Por dia Tá? Para comer pequenas quantidades E às vezes é melhor Você colocar um pouquinho Deixar ele comer primeiro Dar um tempinho Colocar mais um pouquinho Deixar ele comer primeiro Colocar mais um pouquinho Ou mesmo Fazer alimentação Através de brinquedos Né? Alimentação interativa Que a gente chama Você coloca Igual essa brincadeira Que eu falei no começo da live É da... Da ração Em garrafa pet Faz um buraquinho Na garrafa pet Suficiente apenas Para sair um grão De ração E você não alimenta O seu cão Por alimentar Você não vai lá E coloca a ração No pote Você coloca a ração Dentro da garrafa pet E aí deixa a garrafa pet Para ele E ele vai rolar Vai bater Vai virar A garrafa Para lá Para cá E aí aos poucos Ele vai soltando Os grãozinhos E ele vai se alimentando É... É interessante isso Para o ponto de vista Da questão da hierarquia canina Porque quando ele começa A perceber Que ele vai Ele está com fome E você vai pôr o alimento Para ele Ele se sente útil Ele sente que ele está Fazendo algo Para poder se alimentar Entendeu? Então ele começa a respeitar você De forma muito maior De forma muito mais intensa Entendeu? Quando ele... Sempre que ele vai comer Ele já está com fome E aí ele para Presta atenção em você E aí ele vai Ver o que você está fazendo Para que ele possa obedecer você E aí sim Ele vai comer E aí ele respeita você Porque ele sabe Que você está colocando A ração para ele Muitas pessoas cometem Esse grande erro De deixar a alimentação A ração disponível Para o cachorro o dia todo E aí esse cão Não respeita o dono E nesse caso específico Do engasgo É porque você fazer Mais porções por dia E colocar às vezes Em brinquedos interativos Para diminuir Fazer com que ele coma De forma mais lenta De forma mais gradual Eu coloco duas a três vezes Por dia Tem problema ou não Quanto mais vezes Você puder fazer Melhor vai ser Ela bebe água rápido E golfa demais Golfa depois Sim É normal Se ela comer Ou beber água Muito rápido Vai acabar tendo Realmente essa ânsia Essa náusea Para vomitar Por conta de Mandar muito alimento Muito rápido Para o estômago O estômago está retraído Cai muito alimento Lá e estende De uma vez De forma muito rápida E ele É muita pressão E acaba colocando Tudo para fora Fuga Bruce Olá doutor Boa tarde Grande abraço Boa Franca Franca São Paulo Legal Não sei se eu vou Para Franca Nessa passada Mas acho que talvez Na volta de Minas A gente deve passar Por Franca Talvez sim Come rápido E arrota Isso É porque ele Nesse comer muito rápido Ele acaba Engolindo muito ar Tá Ele engole muito ar Tá querendo acabar Minha bateria Aqui já É um sinal Que vou ter que Acabar a live Então o cachorro Que come muito rápido Ele engole muito ar E acaba tendo Realmente esse Esse gás Né O acúmulo de ar No estômago E aí ele Acaba arrotando Ou mesmo Ele pode acabar Tendo essa regurgitação Pondo para fora A alimentação Por conta De ter comido Muito rápido E porque o estômago Já está Distendido Com ar Né Então é isso Isso aí Bom pessoal Quem quiser Quem tiver interesse Eu esqueci até de falar Hoje né Quem tiver interesse Em ser aluno Dos nossos cursos Deixa eu me deixar Aqui ó 997566279 Quem tiver interesse Em ser aluno Dos nossos cursos E treinamentos Só me mandar um oi No WhatsApp Que eu te mando o link Para vocês conhecerem Todos os nossos Treinamentos Todos os nossos cursos Sempre que vocês Assistirem alguma live Quando vocês assistirem Algum vídeo meu Postagem Sempre deixam um soquinho Que aí eu sei Que você assistiu O vídeo até o final Tá É um código nosso Então é um código interno Só eu e vocês Que a gente sabe Que o soquinho É sinal que você Chegou até o final Tá Isso é É muito gratificante A gente dar conteúdo A gente falar com as pessoas E saber que vocês Realmente assistem O vídeo até o final Que vocês realmente Levam a sério Que vocês aplicam É as técnicas Que a gente tenta ensinar Para vocês E compartilhar Todo o conhecimento Beleza Quanto vai passar Pela Bahia Sou de Barreiras Não sei ainda Naiane Não sei ainda Quando eu vou para a Bahia Mas quem sabe No segundo semestre Talvez Estaremos por lá Tá Pela Bahia Bahia e subiu Nordestão Afora É que tem muita coisa Para conhecer ainda Tem muita coisa Para a gente passar Mas em breve Em breve a gente Vai estar por aí Beleza Quem tiver interesse Conhecer os nossos Treinamentos Está aqui o meu WhatsApp Deixa eu ver se tem mais Alguma pergunta aqui Fixa o celular Isso está aqui Quem tiver interesse Em apoiar o nosso trabalho Ou mesmo em Aqui Eu tenho também Fazer minha propagandinha Do final Também posso Eu tenho aqui no canal O nosso grupo VIP Grupo VIP É um grupo pequeno De pessoas Que pagam o valor De R$29,90 Mensais Para terem acesso A mim Quem assina o grupo VIP Paga pelo cartão de crédito Paga pelo cartão de crédito Um valor de R$29,90 Por mês Para participar de um grupo Nesse grupo Eles tem acesso Direto a mim Aí lá dentro Eu analiso Fotos Vídeos Exames Eu tiro dúvidas individuais Eles tem acesso Ao meu curso Em videoaulas Que é o Manual do Cão Super Saudável Tem acesso ao meu grupo Do Facebook Onde eles postam Todas as dúvidas Tem acesso ao nosso grupo Do WhatsApp Para interagir Com outros membros Do nosso Participantes Do nosso grupo Então é uma série De benefícios Que eu não consigo Infelizmente Responder a todos os comentários Eu não consigo responder A todos os directs Que as pessoas me mandam E aí por isso Eu acabei criando O grupo VIP Que é uma forma De eu estar mais próximo Com algumas pessoas E aí eu faço lives Gravo vídeos Todos os dias Todas as semanas Para tentar ajudar Cada vez mais a vocês Mas para quem quiser Um atendimento Mais personalizado Um contato mais próximo Aí eu faço Pelo grupo VIP Beleza? Então é isso aí Pessoal Espero que vocês tenham gostado Da live de hoje Compartilha Quando vocês verem Alguma Vem visitar Vitória Espírito Santo Terra da Moqueca Vamos ver Logo logo Devo estar por aí Tá? Mas vamos ver Esse ano ainda Quem sabe A gente já consegue Rodar bastante coisa Beleza? Então é isso aí Sempre que vocês verem Algum conteúdo Que é importante Que foram bons Para você Compartilhe Não deixe de compartilhar Beleza? Então é isso aí Grande abraço Para vocês E tchau tchau Até mais Tchau 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 tchau